Eu entrei aqui na Unicamp como mensageiro, eu fui crescendo lá na Engenharia Elétrica, quando eu completei 18 anos, fui efetivado realmente como auxiliar administrativo, fui trabalhar na pós-graduação na Engenharia Elétrica, ali foi quando eu comecei a aprender e ter as minhas responsabilidades, e foi meu início aqui na FEF como secretário de graduação. Estou como ateu até hoje, dois anos, por dentro de tudo que acontece na universidade, você tem que estar antenado, você tem que ter um pessoal de apoio, e perguntas diversas, e não existe não sei para isso, você tem que saber tudo, é o papel do ateu realmente, vai depender exclusivamente de cada funcionário crescer, ele se qualificar, ele ter seus cursos, ele mostrar no dia a dia que ele tem capacidade, enfim. Então, o Unicamp para mim é muito importante, nesse período que eu estou aqui, eu acho que eu tenho que dar o meu melhor, é o que eu procuro fazer no meu dia a dia, e sou feliz aqui.